Então, a gente até abre esse tema aqui no Canelada da Jovem Pan, mas vamos falar da França, que perdeu jogadores importantes. Nas últimas horas, Karim Benzema, o melhor jogador do mundo, bola de ouro, foi cortado por lesão. Ele já não vinha jogando no Real Madrid, já vinha perdendo vários jogos, por isso o brasileiro Rodrigo estava ali exercendo a função de centroavante no Real. E em comparação do Benzema com o Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior nessa temporada, que é um jogador que é titular absoluto e não sai do time do Real Madrid. Tem 21 jogos, o Benzema tem 12, ou seja, ele já não vinha jogando no Real Madrid e agora confirmada essa notícia do corte de Karim Benzema está fora da Copa do Mundo. Será que a França sai do bolo das favoritas, Vamp? Como é que você vê essa ausência do Benzema na Copa do Mundo? Eu acho que a França sente mais falta do Pogba e do canteiro que do Benzema. Se você pegar no geral, a qualidade individual do Benzema, o que ele faz com a camisa do Real Madrid, campeão europeu aí, acho que 4 ou 5 vezes, o número histórico ali, artilheiro da La Liga, tudo, mas dentro da seleção mesmo, por aquilo que pareça, o Giroud, que hoje joga no Milan, está bem lá, foi campeão italiano, joga mais, joga mais, foi campeão, tudo bem, foi campeão, mas não fez um gol. Estou falando que o Giroud joga mais do que o Benzema, isso que eu estou entendendo. Na seleção, na seleção, na seleção, ele zerou na Copa do Mundo passado, mas foi campeão do mundo, o Benzema não ganhou nada com a seleção, ó. Ele foi o melhor jogador da primeira fase dessa Copa do Brasil em 2014. O Benzema volta para a seleção, a seleção francesa, ela não classifica na National League, né? Nation's League. Os números do Benzema com a seleção francesa, a gente sabe que o Benzema é mil vezes mais jogador do que o Giroud, né? Mas dentro da seleção, você vê que o Giroud, os números dele é mil vezes melhor que o do Benzema. Ele está para quebrar o recorde aí, ele não fez um gol, ele está para quebrar o recorde aí, ele não fez um gol na Copa, mas é campeão do mundo. E o Benzema, lógico, eu queria ver o Benzema lá junto com o Mbappé, né? Mas assim, o Pogba e o Kanté, quando jogam com a seleção francesa, o Kanté ainda tem uma regularidade muito grande nos clubes, né? E o Pogba, ele vira o Hulk. O Pogba é um inferno. Ele cresce, fica xingante com aquela camisa azul. Para ele, foi o melhor jogador da Copa da Rússia. Então, é isso que eu estou falando. Eu acho que sente mais por esses dois do que pelo próprio Benzema. Qualidade do Benzema, lógico, a gente não vai discutir, o melhor jogador do mundo. Mas para a seleção, eu lembro que o Giroud teve uma confusão até com o Mbappé, que falava assim, ele passa tanta bola para o Benzema que quando eu estou jogando ele não passa para mim. Deu essa merda lá entre eles, né? E ele vai votar, ele vai ser o titular. Ele vai ser o titular. A bruxa está solta na França, mas acho que o Kanté... Vai ser o ataque de 2018. Eu estou falando assim, que não é melhor. Acho que o Kanté e o Pogba faz mais falta do que o Benzema na seleção. Será que é a maldição das campeãs, Bernardo Ramos? E você, já vi que você não concorda com o Vamp. Para você, Benzema é muito mais jogador do que o Giroud. Mas eu entendi o que o Vamp quis dizer. Mas eu entendi o que você quis dizer. Na seleção, o Giroud encaixa melhor do que o Benzema. Mas como é que você vê, Bernardo? Não, assim, o Pogba, eu até concordo em parte com o que o Vamp está falando, o resto eu discordo. Mas eu concordo em parte quando ele fala da importância para o Pogba, sobretudo para o estilo de jogo do time do The Champions, que é um time que gosta de bola longa. É um time, muitas vezes, que marca atrás para buscar o contra-ataque. Foi assim que foi campeão do mundo, sem jogar, para mim, o melhor futebol daquela Copa do Mundo, em 2018. Então, o Pogba faz falta sob esse aspecto. Mas a fase do Pogba em 2018 era muito melhor. Ele fez uma temporada passada, horrorosa, no Manchester United, né? E não jogava pela Juventus. Voltou para a Juventus, onde jogou muito, sobretudo em 14 e 15 ali. Mas simplesmente não jogava, né? Mas ele voltou para a Juventus e não jogou ainda. Não jogou, se machucou. Se machucou, exatamente. E foi o que o Nilson falou. A França vai jogar com ataque, vai jogar com dois à frente, né? O Grisma atrás. Então, você pega lá, Grisma. Não é sombra do jogador que era em 2018. O Giroud, honestamente, assim, é um jogador que passou por grandes clubes ali do futebol europeu, pelo Arsenal, pelo Chelsea, pelo Milan. E concordo, teve até papel importante na conquista do Campeonato Italiano pelo Milan, na última temporada. Mas é um centroavante, ok. Nada mais do que isso, né? E, assim, o poder de decisão vai muito para o Mbappé. É um jogador que pode brilhar desses três aí. Para mim, vai ser o grande nome da Copa, vai ser Mbappé. Assim, para a França ter sucesso na Copa do Mundo, do Catar, o Mbappé vai ter que jogar o máximo que ele pode. Porque vários jogadores, assim, se pega... Como é que vai ser o meio de campo ali? Provavelmente o Choumeni. Vai ter o Rabiot, que o Didier Deschambi adora, né? Que é um jogador fraquinho. Que deixou de fora da última. É, é um jogador fraquinho. Não adora assim também, não, né? É, e talvez o Camavinga, não sei. Aí vai depender como ele vai armar ali. Vai jogar com dois zagueiros, já anunciou isso. Vai depender como ele vai armar o meio de campo. Então, assim, o Choumeni, ótimo jogador, né? Substituiu bem o Casemiro no Real Madrid. Rabiot, fraquíssimo. Camavinga, o reserva no Real Madrid, um jogador que até se machucou hoje, né? Se for noticiado na nossa transmissão aqui na Jovem Pan, do jogo entre Equador e Catar. Então, assim, eu acho que a França perde muito. A França, pra mim, já era candidata a grande flop dessa Copa do Mundo com o Benzema. Sem o Benzema vai ter muita dificuldade. Eu continuo com o meu palpite aí de que a Dinamarca será a primeira colocada nesse grupo da França. A Dinamarca vem muito bem pra essa Copa do Mundo. Piper, no Nilson, com o estiramento na coxa, Benzema está fora da Copa do Mundo. Como isso atrapalha os planos da seleção francesa? Vai lá, Piper, não. Não quero ouvir pra ter embasamento do que vai lá. Eu até falei sobre isso hoje. Enfim, no pré-jogo que a gente fez. Até brinquei com a história da maldição da campeana que pega a França em cheio dessa vez. Porque, vejam, a França perdeu gente em todos os setores. A França perdeu um zagueiro bom. A França perdeu dois ótimos jogadores de meio. Perdeu goleiro. Perdeu um goleiro. E um deles, um cara diferente. Então, vejam, o Benzema, ele volta pra seleção francesa em um momento em que a França tem outros jogadores em queda técnica, o que é normal. Um ciclo depois de Copa do Mundo, todo mundo envelhece, tem gente que não consegue mais alcançar aquele nível, principalmente nível de campeão do mundo. O Giroud, um jogador comum que estava bem encaixado e tal, mas é um cara já veterano. A França, por exemplo, tem um Griezmann que está bem longe de ser o Griezmann de 2018. Os substitutos para o meio campo não são jogadores tão bons quanto os que estão saindo. E, Piperno, o substituto do Griezmann se mascou, que era o Incucu. Sim, 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 que era um outro atacante. Que, pra mim, vem jogando mais do que o próprio Griezmann. Então, veja, a França continua com o lateral direito comum, mas não comum, né? Então, veja, são quatro... Você perde quatro titulares de um time, qualquer time do mundo vai sentir falta. Então, é óbvio que a França, ela perdeu muito do que ela tinha de favoritismo. E, Van Pire, o bicho pegou pra você, né, irmão? Eu só pensava em você. Já era pra França. Já é uma concorrente a menos pro título, porque era minha favorita também. Mas sem o Kanté, sem o Pogba e sem o Benzema, eu acho que já era. Você concorda, Van? Não, eu tava aqui, né, até no papo aqui, né, que entrou aí, prioridade aí. Vocês estão aí, né, 14 horas no Brasil de voo, 6 horas de fuso, horário diferente, como você falou. Só que é o futebol francês, né, eles são bicampeões do mundo. E em 98, se eu não me engano, o atacante era o Ginolá, é isso? Não, o Givarge. Givarge, o Givarge. E com o Giroud. E agora, se o Benzema, tem sinais positivos também. Que o Luiz Fernandes era o de 86, né? É. Era o 9. Então, a volta do Giroud me dá mais um pouco de tranquilidade. Fernandes e Rocheteau. Rocheteau. Chiganar e Pratini, né? É. Então, quer dizer assim, a França, pilhado, com os grandes atacantes, o Benzema é o melhor jogador do mundo, a gente sabe a qualidade, mas ela ganha com os atacantes que normalmente são ruins. O 9 tem que ser ruim pra ganhar a Copa do Mundo. Ainda tinha o Gil Garrin. Gil Garrin, então. O atacante da França de 98, era, vamos lá, o Chico. E o Henrique, o Trezegueiro, bom comigo. O Henrique até fez gol. Contra a África do Sul, o primeiro jogo e tal, mas era do Garrin, Morrice, Guivarche e... E os dois meninos. Exatamente. Então, eu tô muito tranquilo. Com o Giroud voltando, lá, pivôzão pra Mbappé. Pra mim, falando sério, pra mim, o grande nome da Copa do Mundo vai ser Mbappé. 23 anos. Pra França, foi o que eu falei, pra França ser campeão, o Mbappé vai ter que jogar o melhor que ele pode. Melhor que ele pode, assim. Vai ter que jogar... Você pega o Mbappé. Qual foi o melhor que a gente viu? Qual foi o melhor Mbappé que a gente viu? Vai ter que ser... Vai ter que ser isso. O que eu acho que é muito possível dessa vez. Porque a Copa, no fim do ano, pega, assim, favorece a todo mundo. Porque, geralmente, o jogador que tá na Europa, ele chega na Copa do Mundo estrupiado. Agora, não. Ele chega com menos de meia temporada. Eu acho que... Ele tá mais inteiro. Eu acho que tudo isso faz parte de uma grande teoria pra gente analisar. E nós temos essa mania. E toda a Copa faz a mesma coisa. A gente faz esse tipo de análise em cima da teoria. Né? Mas na prática, meu amigo, a prática é o grandão do mês. Se a França acertar um mês legal, ela tá aí entre as candidatas pra ganhar a Copa do Mundo, com ausência ou não dos caras que se confundiram. Entendeu? Você quer falar alguma coisa? Não, não, não. Então, com ausência ou não dos caras que se confundiram, a França tá aí pra ganhar a Copa do Mundo indiscutivelmente. Ela é grandona. É uma seleção... Contra a seleção brasileira, por exemplo, o César Sampaio, a engraçada, ele fala com a gente isso. Ó, eu tô procurando o Zidane até hoje. Até hoje eu tô atrás do Zidane. O jogo da França encaixa demais contra a seleção brasileira. O Brasil nunca vai bem contra a seleção da França. É um jogo que encaixa muito a seleção francesa contra o Brasil. Então, eu acho que a França vai terminar com a primeira do grupo. Eu discordo de vocês. Eu acho que nesse mês vale muito ali o que tem de história, de pegada, de tradição. E a Dinamarca não tem nada em relação à Copa do Mundo. Sempre foi uma eterna promessinha em Copa do Mundo a seleção da Dinamarca. Então, vamos aguardar. Vamos esperar. Mas eu acho que a França termina em primeiro do grupo e não acreditam nesse confronto França e Argentina já em oitavas de final. Já tem muita gente falando, Piliado, da maldição das campeãs pro lado da França com esse corte do Benzema. Você acha que a França, ela perde favoritismo? Não perde? Não tem nada a ver? Tem um grupo muito forte ainda assim? Como é que você vê, Piliado? Eu acho, Pedrinho. Eu acho que a França não é mais a favorita. Ela era a minha favorita. O Vamp, sabe? Eu sempre conversava com ele. Eu falava, pô, esse time da França é um time maço. Mas eu acho que a França, se todo mundo for perguntar ó, quem vocês acham os principais jogadores da França hoje? Você ia colocar Benzema ou Mbappé em primeiro. Nessa temporada, o Benzema. Disparado. Mas tá bom. Benzema ou Mbappé, primeiro. Um dos dois em segundo. Kanté e Pogba. Os outros dois são os principais jogadores da seleção francesa, na minha opinião. Não sei se vocês concordam. Então, dos quatro principais jogadores da França, três estão fora. O Kanté, que é um monstro. O Benzema, que é o melhor jogador do mundo na temporada. Inclusive, cara, é o que eu falo. Pra mim, é ruim. Pro futebol, não ter o Benzema. Claro, falando em competitividade, é excelente. Pra Brasil, Argentina, Alemanha. Mas eu tô aqui. Eu tava em Dubai. Né? A Lívia tava comigo também. Ela tá filmando aqui. E a gente percebeu. Propaganda. Todas eram o Benzema. Era o Benzema em propaganda na televisão. Era o Benzema em outdoor. E o cara tá fora da Copa. É o grande nome do futebol mundial do momento. E, além disso, o Pogba, que no Manchester United eu não acho grandes coisas, mas na seleção da França é um monstro. Então, eu acho. Eu acho que a França não é mais a favorita. Era a minha favorita pro título da Copa do Mundo. E agora eu acho que abriu bastante caminho pro Brasil. Eu acho que o Brasil agora é o principal favorito, junto com a Argentina e talvez a Alemanha. Mas, ó, eu tô te falando. Eu lamentei. Eu lamentei. Obrigado.